Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Insisto em perseguir meus desejos, insisto em só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só, quem deixa Deus ser Deus ver melhor. Amor, aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixo aqui meu querer. Por isso deixo aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprovai. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor levar. Guia-me, guia-me, Senhor, pra onde lhe aprovai. Guia-me, 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 guia. Guia-me, 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 guia-me. Que coisa boa. Barco a vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor levar Ah, que coisa boa! Boa tarde, povo de Deus! Olha aqui quem tá aqui comigo! Estamos juntos aqui, olha, primeiro é receber a Erika Bem-vinda, Erika! Obrigada, Paula! Um abraço pro Biscuit, companheira de longa data aqui na TV Canção Nova Um abraço pra equipe que hoje faz acontecer essa tarde do especial de campanha Programa especial, um abraço pra você que nos acolhe na sua casa E o Padre Bruno tá aqui, gente! É nóis na fita! É nóis! Paula e Bruno sempre na missão Que bom, Paula! Deus proverá! Sua misericórdia não faltará! Jamais faltará a Paula Guimarães, que alegria, estamos juntos Porque hoje é um dia especial, né? É um dia especial da família Canção Nova Falar de projeto da Emi Almas é falar de vida, né, Paula? É falar de tudo que a gente vive há mais de 40 anos Nessa missão de levar o nome de Jesus E com a graça de Deus, nesses 30 anos de TV Muitas almas resgatadas Paula, esse final de semana que passou Eu tava num encontro de mulheres Tinha 800 mulheres reunidas Lá no ABC Paulista O que eu mais escutei foi isso Padre, a Canção Nova salvou a minha vida Ah, não tem preço, né? Isso é gratificante demais Eu fiquei muito feliz E olha, eu fui pro Ceará na outra semana O senhor deve ter visto pelas redes sociais Sim Duas mil mães reunidas lá no interior do Ceará E também quando a gente abraça, a gente recebe aquele abraço Biscuí que viaja aí pelo Brasil afora A gente vai ouvindo isso que o Padre falou, né? A gente vai ouvindo o que a Canção Nova faz O que ela realiza O que Deus realiza através da Canção Nova É por isso que eu ajudo a Canção Nova E eu e o Padre Bruno, a gente sempre tá no Deus Proverá Nós gravamos esse programa Ele vai sendo exibido em vários horários na grade de programação Especialmente das quartas, antes da missa do clube, né, Padre? E toda quinta-feira é uma hora da tarde E a gente sempre quer Ele ao vivo Hoje é ao vivo, gente Deus é tão bom Não, quando ligaram pra mim dizendo Padre, na terça, dia 26 O senhor pode fazer o especial de campanha com a Paula Eu disse, posso? É ao vivo Coisa boa Sabe por que nós queremos fazer o Deus Proverá ao vivo? Hoje não é Deus Proverá Mas não deixa de ser o Deus Proverá É o especial de campanha Porque você pode participar com a gente Com certeza Assim, ao vivo Então já está à sua disposição o telefone da Canção Nova Pra quê? Pra você manifestar a importância que esse canal de evangelização tem no Brasil e pra sua casa Liga pra cá e aproveita, já manda seu pedido de oração Porque nesse programa nós vamos ter um momento, depois do outro bloco Às três horas da tarde Três horas da tarde Um momento oracional Que você pode mandar o seu pedido de oração Tenho certeza, padre, que quem está em casa Tem as suas intenções Então manifeste Manda o seu nome A sua cidade O seu estado E também nas redes sociais Pode participar também Apresentando as intenções E acreditando mesmo Que Deus está no controle No comando De todas as coisas Então liga pra nós Sabe por que a gente fala do Deus Proverá ao vivo? Pra gente poder falar o seguinte Família Hoje Nós chegamos aos 64% Aí, olha E precisamos de 36% 36, né padre? Um desafio aí É um desafio Poucos dias Quando saía da fundação agora pela manhã Junto com a nossa equipe do financeiro Inclusive quero agradecer muito Ao seu Carlos Astute Que é um homem de Deus Agradecer de maneira muito especial A Deus Irene A Josi Ao Mazinho Que estão ali no dia a dia do projeto da Emi Almas Nas nossas contas E quero agradecer Porque eu vejo o empenho Eles chegam cedo Cedo Eles ali vão fazendo as contas Juntando as moedas Juntando os centavos Dos bancos Pra podermos ter a porcentagem do dia É a Josi Que faz a contagem, Paula Ela sempre fala assim Padre Já já o senhor vai fazer Um buraco no chão Porque eu fico pra lá e pra cá E aí? 70? 72? Hoje eu quero 75 Só na expectativa A gente fica na expectativa E ali a gente vai vendo a dificuldade Hoje nós Quando chegamos em 64% Eu louvava a Deus E já fazia as contas imediatas Temos 4 dias úteis Preste atenção E eu posso dizer já que não são 4 Porque hoje Já estamos às 2 horas Então temos aí Hoje Mais 3 dias úteis Uma média, Paula De 9% ao dia Possível Pelo número de sócios É possível Por outras datas Que nós tivemos E chegamos a mais Então Eu, Padre Bruno Em nome do Padre Jonas De toda a Canção Nova Estendo as minhas mãos agora Pra família Canção Nova Rumo aos 100% Faltam 36% E nós acreditamos Nós acreditamos Então você também Que está em casa Olha Eu estou vendo ali Os câmeras podem me ajudar O monitor de retorno Está distante São as contas Não é isso? Então as contas Já estão passando O Márcio Mendes de manhã Ele gosta muito Que a gente coloque as contas Porque muitas pessoas Que estão em casa Acabam pedindo Olha Eu queria anotar Ou um amigo Sempre passa um WhatsApp E fala assim pra gente Vocês não podem passar O número da conta Da Canção Nova Que a gente quer ajudar? Então Eu queria dar uma dica, Padre Pode dar Quem está em casa Olha, Érica Quem está em casa Quiser ajudar a Canção Nova agora Além de fazer o seu depósito A sua transferência Você pode acessar as contas Da Canção Nova De que forma? Anota aí Contas.cancionova.com Anota aí novamente, Paula Contas.cancionova.com Muita gente pergunta Qual o número da conta Da Canção Nova Então eu quero ajudar Eu quero ajudar Eu sei que a Canção Nova Precisa dessa ajuda Não tem valor estipulado O que a gente mais tem É número de conta Pode não ter dinheiro na conta Mas número de conta De todos os bancos Nós temos Ah, eu não tenho banco A Banco B Temos todos os bancos Pra proporcionar Uma facilidade pra você Agora O que nós não podemos É ficar Só com o número de contas Nós temos que movimentar Uma coisa que eu tenho vivido Na Canção Nova E hoje Ali vendo no financeiro Na administração É impressionante, Paula A providência do dia Dos centavos Quando nós damos As nossas contas No final do mês E projetamos o próximo mês A campanha Quando nós falamos Dos centavos Esses dias A Deus Irene Deixou de pagar Uma conta Por conta Por conta De centavos Olha aí Olha a seriedade Então é muito importante A sua ajuda Essa obra É uma obra de Deus Não é do Padre Bruno Não é do Eto Não é da Luzia Não é da Paula Não, é de Deus Nós apenas Estamos Levando aquilo Que é a vontade De Deus Pra mim E pra você E uma coisa Que nós falamos Um Deus proverá Muito É bom falar agora Nunca esqueça Padre Jonas fala Que você que ajuda Tem os mesmos méritos Mesma coisa Os mesmos Mesmo Na evangelização Você tem o mesmo mérito De evangelizador Você está evangelizando Muita gente Muita gente Então nós preparamos Com muito carinho Esse programa Tem muita coisa boa Ainda preparado Pra você Não desliga aí Fica ligado E participe Você pode participar Nas redes sociais Oficiais da TV Canção Nova Mas especialmente Se quiser mandar agora Que eu já mando Um alô pra você Nas minhas redes sociais Também No Instagram Especialmente agora É Paula Canção Nova Super fácil de achar Manda pra cá Seu pedido de oração Nome da sua cidade Seu estado A gente vai estar se unindo Tá Mas também Nós temos O arroba TV Canção Nova Lá no Instagram Arroba TV Canção Nova Sempre que você coloca Os seus pedidos de oração A gente leva muito a sério Seu pedido de oração Sempre a gente reza E logo quando acabar o programa A gente vai colocar também Nas nossas mídias sociais As nossas contas Pra te ajudar Tá bom Pra você Poder movimentar Hoje No sistema de WhatsApp Você tem a linha de transmissão Hoje eu recebi De uma pessoa muito amiga Uma ideia Que ela teve E ela tem Uma linha de transmissão De quase 200 pessoas Que ela fez E todo dia Ela dá o bom dia E ela dá a porcentagem Do Projeto Aime Almas Olha só Não é consagrada A Canção Nova Mora lá em João Pessoa Paraíba E teve essa ideia Eu fiquei muito feliz Eu tenho uma A iniciativa Tremenda Cada dia chega um testemunho Mais lindo que o outro Desse povo de Deus Criativo Que não para nas dificuldades E eu tô feliz com essa equipe aqui Que tá formada hoje Para o especial de campanha Música boa garantida Com a Erika Com o Biscuit Então Vozinha mais ou menos Mais ou menos Eu não vou abrir minha boca Porque não preciso cantar Gente Me falaram assim Ô padre Essa menina Tão fininha De onde é que vem essa voz É o espírito Teresina Piauí Teresina Vamos mandar um abraço Para o Piauí Biscuit já é mais de perto Né Biscuit São Lourenço Minas Gerais Você é mineiro? Sou mineiro Fala sério Onde te olha Tem mineiro Na Canção Nova Agora entendi tudo Em Biscuit Tá explicado Né mineiro Padre Bruna De João Pessoa E eu estou aqui Representando O Vale do Paraíba Interior do Estado De São Paulo Guaratinga Terra linda Coisa boa Mas olha Tem gente boníssima Lá no Calcenter Esse é gente boa Ele anima Eu gosto demais Quando ele está no programa E eu tenho certeza Que agora Você vai levantar Quem será? Quem será Paula? É o meu compadre Meu querido amigo Irmão aqui Da Comunidade Canção Nova Cleto Cletinho É com você aí Do Calcenter Cleto Não é assim? Estamos aqui diretamente Ao vivo Provo para todo o Brasil E planeta Terra Cleto Coelho Da nossa Central de Atendimento Onde temos aqui Povo de Deus Mostra o braço aí Os nossos Atendentes aí Zero código da operadora 12 Chacoalha bem o braço Zero código da operadora 12 3186 2600 Onde eles estão Lhe convidando Para que você Ligue para cá Essa central de atendimento Ela foi pensada em você Por essa central Você realiza várias coisas Primeiro Você pode colocar aqui Os seus pedidos de oração Eles vão anotar A sua intenção A realidade Por qual você Está pedindo oração Esses pedidos Vão para as capelas De oração Aqui dentro Da Canção Nova E toda A Canção Nova Reza Na sua intenção Aqui também Você pode se tornar Um sócio evangelizador Quanto mais gente Conosco Isso mostra Que nós podemos Ir mais além Chegar em mais pessoas Pelo sistema Por televisão Por rádio E por internet Aqui também Você adquire Produtos de evangelização Exemplo Lançamentos Da editora Canção Nova Conhece o padre Bruno Que está lá Com a Paula Guimarães Esse aqui É um dos livros dele Os sete mergulhos De Nama Padre Bruno Costa Entusiasmo Vitória Perseverança Fé Obediência Contribuição Humildade Tudo isso Você tem nesse livro Os sete mergulhos De Nama Aqui também Com Júlio Brebal Esse tema Corações sedentos Jesus Fonte Inesgotável De cura E também Logo em cima Aqui com o nosso Cinegrafista Léo Figura Dois livros Este aqui É da Ângela Abdo Mães que oram Pelos filhos Uma inspiração De Deus E aqui Ao lado Do Evandro Nunes Se tu queres Se tu queres senhor Eu quero São lançamentos Da editora Canção Nova E você não pode Ficar fora dessa Por que? Por que? Você ligando aqui Ou pela internet Loja.cancionova.com Fique atento a isso Frete grátis Somente que temos Uma diferença de preço Mas vale a pena Quem Efetuar uma compra Acima de 79,90 Tem frete grátis Mais para as pessoas Que moram na região Sul E sudeste 79,90 A partir desse valor De compra Você já tem frete grátis Sul e sudeste As outras regiões Nordeste Norte Centro-Oeste Você precisa Efetuar uma compra A partir de 129,90 Mas é fácil Atingir esse valor Você vai reunindo Alguns produtos De evangelização Padre Jonas Abib Padre Léo Padre Fábio de Melo Padre Bruno Paula Guimarães Márcio Mendes Professor Felipe Aquino Eu, Cleto Coelho Também tenho livros Você vai pensando Nos pregadores Nos escritores Nos cantores Mas O que é importante É você pensar Qual é minha necessidade Qual é o assunto Que eu e minha família Estamos precisando A Canção Nova Tem todos os tipos De assuntos Todos Uma pessoa que está Passando por uma enfermidade A crise na fé Situações difíceis Em família Conflito de relacionamento Marido e mulher Conflito de relacionamento Pais e filhos Enfim São muitos assuntos E aí você liga Zero código da operadora 12 31 86 2600 Aproveita e leva Essa camiseta De São José Que está com desconto Até 40% De desconto Você pode ter Os vestuários Canção Nova Você viu como é fácil Chegar a R$ 79,90 Ou a R$ 129,90 E ter frete grátis Mas também pela loja Loja.cansaonova.com Agora eu quero falar Com os meus amigos Irmãos Batalhadores Que Andam por essas Ruas e avenidas Bairros e cidades Do nosso Brasil Os evangelizadores Porta a porta Que tem uma missão Maravilhosa Uma missão de transformação Chegar num lar Imagine Você chega num lar Ou de casa Você não sabe Como essas pessoas Se encontram Mas eu tenho certeza Pessoas que estão Passando por situações Dificílimas E você chega Com o seu catálogo Mas antes de mostrar Os produtos de evangelização Você acolhe Você conversa Você escuta E aí você sabe Qual produto Direcionar Para aquela pessoa Então você se torna Essa pessoa De esperança De fé De amor De paz Que vai levando Os produtos de evangelização E levantando um povo E também tem frete grátis Para os evangelizadores Porta a porta Ó O mesmo procedimento Sul e sudeste Um valor Você que é do sul Ou sudeste do Brasil Compras a partir De 399 reais Frete grátis Agora você que é Do norte Nordeste Centro-oeste Compras a partir De 499 reais Frete grátis Então Estamos convidando Você que adquire Produtos de evangelização Para você Para a sua família Mas também você Evangelizador Porta a porta Que adquire Esses produtos Para distribuir O maior número possível Gente Se tem uma coisa Que cresce E cresce muito É o tráfico de drogas É o tráfico de armas É o tráfico De mulheres Que vão para Outros países Para se prostituírem É uma situação Que cresce E cresce 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 Mas Tem uma outra Realidade Que precisa crescer Muito Muito mais Que isso Que é o mundo Da evangelização Por isso Você Quando adquire Um produto De evangelização Você já Começa a fazer Crescer Dentro da sua Casa Essas sementes De evangelização Porque um livro Pode ser lido Pelo menos Por 4 a 10 Pessoas Dentro de uma Casa Olha o resultado Que pode acontecer No coração De cada um Zero código Da operadora 12 3186 2600 Nosso telefone Está aberto Entre aqui Aqui é um telefone Que funciona como um SOS Emergência SOS Socorro Por isso que a gente Não para com a nossa Central de atendimento Nós poderíamos parar Até mesmo por causa Hoje Da loja virtual As tecnologias Facilitando Mas essas meninas Esses jovens Esses rapazes Escutam situações tensas Pessoas até mesmo Querendo se matar E quando liga aqui Uma voz de esperança Recebe essa pessoa E acontece uma transformação Aquela que queria se matar Resolve viver Porque no fundo No fundo No coração de uma pessoa Que traz o desejo de matar Muito mais que morrer Essa pessoa quer viver Está aqui Zero código da operadora 12 3186 2600 Você Entra em contato Adquira os produtos De evangelização E vamos transformando Uma nação Paula Guimarães Hoje eu tenho certeza Você está de laranja Aquele dia eu falei laranja Mas vocês falaram Que era qual cor? Damasco Falou Padre Bruno Tchau Fui Valeu Ei Cletinho Esse é o Cleto Ainda aprendo a fazer Esse barulho do telefone Eu não sei fazer não É o Cletão Ele é maravilhoso O Padre Bruno consegue Consigo Que maravilha Gostei muito O Padre Bruno Aprendi com ele Gostei muito Do que o Cleto Falou ali O nosso calcente É um SOS De oração SOS Com certeza Está à disposição De quem está em casa Para você participar Eu falo que é a nossa ouvidoria Porque ali Escutam de tudo Você liga para Pedir oração E as orações Que você pede Vai para o santuário Vai para as nossas missas Ali você faz O seu pedido De produtos De evangelização Lá você se torna Um sócio Você liga Então aquele povo de Deus É um grande batalhão Dentro desse grande exército É um povo abençoado Está aqui pertinho de nós E queremos agradecer Ao povo do Calcenter Deus abençoe Maravilha Estou eu aqui Junto com o Padre Bruno A Érico Biscuit A nossa equipe Nos bastidores Fazendo acontecer O especial Do projeto da Emi Almas Hoje é dia de contar Por que eu ajudo A Canção Nova Eu não vim A toa aqui Nem o Padre Bruno Jamais Nós viemos aqui Porque nós acreditamos Nessa obra de evangelização E é muita gente Que acredita Gente querida Padre O pessoal está participando Aqui nas redes sociais Gravei Quem está mandando mensagem Para nós Rio de Janeiro Cordeiro É a cidade de Cordeiro No Rio de Janeiro A Badara O Eriviton É isso mesmo Mandando participação Aqui para a gente A Rita de Cássia Ela não contou a cidade Mas ela pediu A oração Pelas dificuldades financeiras Da família dela A Luciana Estadel Ela fala assim Boa tarde Amo vocês todos Da Canção Nova Sou evangelizadora Obrigada Porta a porta Sócia evangelizadora E coordenadora de caravana Quer dizer Faz tudo E faço o meu algo a mais É o combo Meu Deus Sempre que posso Peço oração Gratidão Por um pedido aqui Agora estou pedindo para você Pela Lúdios A Roseli O Samuel Por mim O meu esposo Desde já agradeço Deus abençoe Manda um alô Estou ligadinha Luciana Um beijo para você Luciana E todo mundo que está ligado Pode mandar nas redes sociais Tanto minha Como do Padre Como da TV Canção Nova Nós estamos no Instagram Nesse programa A gente está agora Olhando o Instagram Manda seus pedidos de oração O nome da sua cidade Sua intenção Depois desse bloco Nós vamos estar Fazendo um momento De oração aqui Por vocês Tá bom? Tem coisa boa Tem coisa boa Tem uma pessoa Muito especial para nós Falamos dele agora Uma pessoa que está conosco Um homem que se aposentou De um banco Que poderia estar agora Vivendo uma vida Bem tranquila Mas um homem que se dedica Que não ganha nada Para isso Você vai ver agora o VT Do seu Carlos Astute Que é o nosso financeiro Que eu digo que é um grande braço Da vida do Eto De toda a administração Escuta só o que ele tem para nós Vale a pena ouvir Homem honesto Homem de Deus Solta o VT Olá pessoal Faz tempo que eu não apareço aqui Porque Agora a coisa ficou apertada mesmo Mas eu vim aqui Para pedir A colaboração de vocês Nós estamos em uma situação Bastante aflitiva Principalmente por causa Do vencimento Das nossas Mensalidades Do satélite Da televisão Nós tínhamos três Três prestações vencidas Três de cada empresa Tem uma empresa Que leva o sinal Para as retransmissoras E tem uma empresa Que leva o sinal Outro satélite Que leva o sinal Para a rede Da Canção Nova Então a gente estava Na iminência De ter suspenso O serviço Desses satélites Graças a Deus Nessa semana Nós conseguimos Liquidar uma A mais atrasada Que tinha Mas ainda temos duas E no final do mês Vence mais uma Então nós estamos Fazendo esse apelo Para quem puder Nos ajudar Para que Nós possamos Pelo menos Liquidar mais uma De cada Desses satélites Tem outras contas vencidas Tem uma lista grande Aqui Mas o que mais Nos preocupa Nesse momento É justamente Essa do satélite Porque sem o satélite A programação Não sai daqui De Cachoeira Não vai Para as parabólicas Não vai Para as transmissoras Não vai Para lugar nenhum Fica só Aqui em Cachoeira Você pode Nos ajudar O que que você pode Fazer por nós Tente Fazer uma recata E falar com seus amigos Não sei Criatividade Fica por sua conta A verdade é que Nós estamos precisando Não importa o valor Mas se você puder Pelo menos Depositar 20 reais Ou conseguir alguém Que deposite 20 30 reais 50 De acordo com as suas posses Tudo que você puder fazer De agora Até o fim do mês Se puder fazer hoje Melhor ainda Nós agradecemos De coração E continuamos Com a evangelização no ar 100% De evangelização no ar O coração bate forte Padre Bruno Que maravilha Ouvir o Sr. Carlos Gente O Sr. Carlos É uma pessoa Super reservada Pessoa que está ali Nos bastidores Eu achei tão bonitinho Ele se dispor A vir no ar A gravar Esse vídeo Para nós Porque realmente A gente percebe aqui Uma situação limite Uma situação que a Canção Nova Precisa da voz dele Queria agradecer A participação Tem um carinho Muito grande por ele É o meu dia a dia É o meu bom dia Ele chega ali Passa na minha sala Pede a bênção Vai sentar na cadeirinha dele Liga o computador E começa É dedinho para lá Dedinho para cá É um homem que Tem dado a vida Eu estou com o microfone na mão A Paula aqui Estamos fazendo um programa Seu Carlos Fica nos bastidores Como muita gente fica Por toda essa Canção Nova Com o desejo de salvar almas E cada centavo Que entra nas nossas contas Tem um destino Concreto E verdadeiro A gente não brinca No que a gente está fazendo Então assim É tempo difícil Sim Ontem Tive uma conta De pouquíssimo Que a gente não tinha condições De pagar É algo assim Que a gente fica Cada momento É um desafio Algumas contas Já foram pagas Mas nós precisamos E de maneira Paula Muito especial A minha preocupação A preocupação do Eto É o satélite Sim É o sinal Da Canção Nova Na TV no ar Uma vez que a gente Não paga o satélite A gente perde isso daqui É o risco Essa graça Essa graça que nós temos Enquanto a gente arruma aqui A gente vai cantar Com a Erika Quer dizer Cantar não A gente vai ouvir a Erika Cantar Ela vai rezar com a gente E enquanto isso Você que está em casa Pode anotar Ou uma das contas Da Canção Nova Ou então Esse site Que eu falei para vocês Contas.cansaonova.com E passar para um amigo Você pode fazer Essa divulgação Hoje de manhã Recebi uma Uma participação De uma amiga Lá do Espírito Santo Ela falou assim Paula Já sei Eu tirei Na quaresma Uma coisa Para eu não comer Esse valor Que eu gastaria Eu vou ajudar A Canção Nova Glória a Deus Uma atitude Eu achei bacana Ela testemunhar Então Cada um faz Com a sua criatividade O que pode Não é Exageros Não é loucura A Canção Nova Nunca vai pedir isso Para você É o que cada um Puder fazer Mas a sua participação Faz toda a diferença E o Brasil inteiro Erika Está em casa Agora Acompanhando Enquanto Enquanto Escuta a Erika Pode mandar Seu pedido de oração Para a gente Com certeza A gente está esperando Para rezar por você Vamos ouvir a Erika Cantar E trabalhar o nosso coração Porque Deus quer também Nos curar e libertar Ouço teu silêncio Meu Senhor Para distinguir Só tua voz Busco meu cantinho Sem ninguém Para só contigo Eu ficar Eu te busquei No barulho Só encontrei solidão Eu quis Eu quis me encher De prazeres E mais vazio Fiquei Meu Senhor Hoje te encontro Hoje te encontro Meu Deus No gesto de amor Sem nada E falo Mas eu não tenho Tenta Padre Jonas Era gago Eu cantei na igreja Imagina isso Érika Quando eu falo Que o Padre Jonas Era gago Eu falo Meu Deus E olha aí O nosso pai E as vezes Na igreja E as vezes na igreja Precisa mesmo A gente já participa Na paróquia Quantas vezes Na paróquia Não tinha ninguém Vamos lá Mas graças a Deus Deus manda o dom Para as pessoas Então a Erika Veio aqui para animar Nesse sentido Com essa voz linda Garantida O Padre Bruno É afinado também Eu sou atrevido Ele é atrevido Atrevido Boa Olha Eu queria receber Já com carinho Do lado aqui Do Padre Bruno Uma pessoa muito especial Para a Canção Nova Que é a Luziane Mendes A Luziane Gente Ela é coordenadora Do CAC Que é o Centro De Atendimento Comunitário Você sabia Você que está em casa Que a Canção Nova Tem uma área social Ativa É lindo de ver E muito grande E grande É muita coisa Boa tarde Luziane Bem vinda Aqui ao nosso programa Especial de tarde Aqui na Canção Nova Boa tarde Boa tarde Sua benção Boa tarde minha irmã Deus te abençoe É uma alegria Estar aqui hoje Participando com vocês Com os nossos Telespectadores Com esse público Maravilhoso Que faz tudo isso Acontecer Que faz a rede Social da Canção Nova Acontecer Também os nossos sócios E por causa deles Nós podemos ter Essa grande Rede social Da Canção Nova Você está há seis anos Ali como coordenadora Isso Há seis anos O CAC Para você que está em casa Se localizar Ele fica em um dos bairros Assim mais populosos Aqui de Cachoeira Paulista Indo assim para a cidade de Canas Isso mesmo Que é uma cidade bem próxima Que é o ladinho Grudado com a gente E ali eu queria que você contasse Olhando ali para a câmera Luziane Quem está em casa O sócio que patrocina isso Você falou A Paula falou Centro de Atendimento Comunitário O que é isso? O que é isso? O que tem lá Nesse centro de atendimento? Isso O CAC Ele oferece Diversas atividades Com público específico Para o município De Cachoeira Paulista Então nós oferecemos Atividades para crianças A partir de seis anos de idade Até o idoso Então são homens Mulheres Jovens Crianças Todo público Nós atendemos E nós oferecemos Diversos tipos de atividades Então nós temos Aulas de informática Nós temos ginástica Artesanato Culinária Manicure Cabeleireiro Temos aula de música Temos aula de artes Nós temos o curso de costura De cuidador de idosos Meu Deus do céu Espera aí Tudo isso A nossa equipe foi conferir de perto Ô pai Vai ajudar Bora ver esse VT Né Paula Quanta coisa Graças a Deus Quanta coisa linda Graças a Deus Vamos pra lá Vamos dar uma olhada Vamos embora A nossa equipe foi ver pertinho Pra contar pra mim Pra você Tudo isso que a Luziane Tá contando E muito mais Vamos lá O Centro de Atendimento Comunitário CAC É a quinta unidade Da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova Fundada em 22 de maio de 2010 oferece um espaço de atendimento Que facilita a formação integral do ser humano Onde cada um possa desenvolver suas habilidades cognitivas, psicossociais e espirituais Através de atividades como oficina de artes, educação física, expressão musical, informática, atendimento pedagógico, psicológico e evangelização Com isso, espera-se o fortalecimento da função protetiva das famílias, promoção do desenvolvimento O desenvolvimento de potencialidades e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários O CAC O CAC atende crianças, jovens e adultos Proporciona entre eles um clima de integração e socialização através do espaço atrativo Favorecendo a permanência dos mesmos no contexto recreativo, educativo e cultural Criando um ambiente saudável para o convívio na comunidade Resgatando a cidadania através da prática de atividades lúdicas de forma educativa O funcionamento do CAC só é possível porque você, sócio evangelizador, contribui com a canção nova Através da sua doação, muitas pessoas têm suas vidas transformadas Nossa gratidão a você, sócio Deus lhe pague Quanta coisa linda! Só dizendo o seguinte, que o que a Luziane estava dizendo aqui pra nós antes Não foi 0,1 do que apareceu, viu? Porque olha, corte, costura, culinária, informática, fazer unha vai se formar pra vida É isso mesmo, e esse é o nosso objetivo É formação pra vida Pra vida É porque vai além de você ensinar uma costura Vai além de você ensinar um fazer a unha O nosso objetivo é esse, é formar a pessoa pra vida É aquilo que o nosso pai fundador nos ensina, é formar homens novos para o mundo novo O nosso objetivo é formar a pessoa num todo A pessoa, ela não é simplesmente aquilo que nós podemos oferecer em um curso O curso é muito pouco O curso é aquela desculpa que a canção nova tem É uma isca, o curso é como se fosse uma maneira de pescar Isso E ali a gente vai desenvolvendo, né? E ali a gente vai tendo a pessoa, a gente chega na família É, eu fico imaginando Conta pra nós, então, que tipo Como é que as pessoas chegam ali no cá? Que vocês têm alguns profissionais que trabalham ali, né? Sim E eles chegam sozinhos, com filhos Como é que... Conta um pouquinho desse cenário diário lá Como nós atendemos um público de uma faixa etária muito diversificada Então chega muitas vezes a mãe procurando a inserção para a criança E a família toda é inserida Porque ela precisa fazer a avaliação primeiro com a nossa assistente social Porque o nosso objetivo realmente é chegar na família O CAC tem essa missão, né? Do resgate da família Então quando nós vamos conhecendo essa realidade Essa dinâmica familiar Nós vamos oferecendo essa possibilidade De oferecer muito além do que a mãe vai buscar para o filho Ou muitas vezes é a mãe que vai buscar alguma qualificação profissional E ali ela descobre que o seu filho adolescente pode ser inserido numa aula de violão Que a sua criança pode fazer uma oficina que nós chamamos projeto de vida Que é uma oficina totalmente voltada para a área bem lúdica Mas totalmente voltada para uma formação dessa criança Então acaba que nós conseguimos atender toda a necessidade dessa família Você tem condições de dizer mais ou menos quantas pessoas elas são beneficiadas com o CAC? Tem condições de falar? Sim, hoje, padre, matriculados nós temos mais de 200 alunos 200 alunos É, só que a gente precisa ter essa dimensão Que o benefício ele não é só do aluno O benefício é dessa família Justamente Vai além Vai muito além Aquela mãe que está ali inserida Com aquilo que ela aprende Aquela renda familiar que ela consegue aumentar Porque ela já está fazendo um salgadinho para vender Porque ela aprendeu a fazer uma unha Porque ela já está fazendo o cabelo de alguém Gente, é muito legal Então é um benefício naquela família Que coisa legal Então a gente não pode numerar o aluno A gente tem essa dimensão de que são famílias beneficiadas É isso que eu queria tocar Quantas pessoas elas experimentam na graça de uma obra social? Então, pode falar, Paula Perdão, eu fico imaginando, padre Que são cursos rotativos, né? Sim Então, às vezes tem um período que ele acontece Depois entra uma outra turma Uma outra turma E você está me falando que você já está há seis anos O CAC tem seis anos ou ele tem mais, né? Não, esse ano o CAC completará nove anos Gente, mas passa o tempo rápido Eu lembro da inauguração, tá? Na inauguração do CAC E eu lembro que era um lugar Que era um terreno vazio Eu me lembro bem desse terreno ali E quando a Canção Nova Aos poucos, né, Paula? Aos poucos Foi construído com muita dificuldade Muito desafio, né? Diário, né? Como o padre falou Foi de pouquinho Foi fazendo Hoje ali a gente vai vendo essas imagens E a gente vai vendo ali a área da frente Que tem todo o espaço A quadra Lá dentro das salas de aula Isso E os profissionais Eles são voluntários também? Você estava falando Nós trabalhamos com alguns colaboradores Que ministram algumas das nossas oficinas Mas nós temos sim Um grande número de voluntários Que também são fundamentais Para o acontecimento diário do CAC E o que você escuta desses voluntários? Por que eles ajudam a Canção Nova? Olha, eu escuto de tudo É uma gratidão pelo que a Canção Nova já fez na vida deles É uma necessidade de retribuir o que a Canção Nova faz na família deles Muitos falam Olha, o que eu faço pela família desses alunos que eu tenho no CAC Não tem preço Nada paga o que eu vejo de retorno desses alunos Então é um sentimento de gratidão que esses voluntários trazem muito grande A área social é interessante, né? Muito interessante Eu estava aqui enquanto a Luziane falava Pensando Não é o programa Deus Proverá Nós estamos no especial de campanha Do projeto da EMIAM Estendendo as mãos Pedindo a sua ajuda, a sua contribuição Mas ao decorrer do Deus Proverá Por vários programas que fizemos Nós mostramos várias áreas sociais Sim Então eu quero dizer para você, sócio Você que ajuda essa obra Você que pega o seu boleto mensal Você que faz o seu algo a mais Você não apenas E eu digo apenas E essa dimensão tem que entrar em muitos corações Não é apenas para uma televisão Para uma rádio Para uma internet É, porque às vezes a maioria sabe da TV É para um mundo de situações Que acontecem nas nossas obras sociais Eu fico encantado com a graça de Deus O meu vizinho de casa é os seminaristas E logo do lado é o Bom Samaritano O trabalho que o Bom Samaritano faz Ali no Samaritano é banho Cortar cabelo Corte de cabelo Refeição Refeição Às vezes a pessoa chega de longe É gratificante demais Andarilho Sem os documentos Resgate da vida De volta E resgate de cidadania Imaginando quantas pessoas que passaram pelo CAC E hoje tem uma vida diferente E eu queria ouvir da Luziane Lá no CAC Porque eu fui, gente Queria contar para vocês Eu fui numa casa de crianças Que são retiradas da sua família Por questões sociais de risco Às vezes O pai A mãe O usuário E quando eu cheguei nessa casa Para visitar essas crianças Aqui na cidade de Cachoeira São muitas crianças E tem uma plaquinha na parede E quando eu vi Eu até me emociono É Eu vi escrito CAC CAC Naquela parede Naqueles dias da semana CAC 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 Sim A alegria daquelas crianças Luziane É sair da casa Sim Daquela realidade em que ela vive Sim E ir para as atividades do CAC O carro vai lá buscar É isso que eu ia dizer O carro ainda vai buscar Eu não sabia Isso mesmo Eu moro aqui na canção Eu não sabia Eu falei O sócio precisa saber disso É Quem está em casa Precisa saber disso Existem crianças sendo atendidas Conta para quem está em casa isso Luziane Nós temos um serviço de transporte Que ele é disponibilizado Para as crianças Da zona rural de Cachoeira Paulista Então ele vai nos bairros Da zona rural Em três bairros Busca essas crianças Oferece o almoço no CAC Porque essas crianças Vêm da escola Já entram no nosso carro E ela chega no CAC Nós oferecemos o almoço Para essas crianças E essas crianças também Do orfanato Elas são beneficiadas Pelo uso do nosso transporte E eles usam também Eles participam das oficinas E eles estão inseridos Nas nossas oficinas Socioeducativas Então só para a gente contextualizar Coisa mais linda, gente Não é apenas o curso Que é feito Preste atenção O carro pega Leva para o CAC Existe um alimento Que é dado Logo e de imediato E capacita Aquele homem Aquela mulher Aquele jovem Aquele adolescente Aquela mãe Para o algo a mais A vida Isso é graça É uma bênção de Deus E nós ainda Nos momentos de intervalo Tanto das oficinas Que são oferecidas No período da manhã Quanto no período da tarde Todos os alunos Recebem lanche Aí, gente Ô Luciana, conta pra mim Vamos fazer um Deus Proverá lá, Paula Tô falando Tô falando que a gente Se anima Ao vivo lá Vamos lá Vamos embora Vamos lá Gente, a gente tem que mostrar mais Fica a dica Tem que mostrar mais na TV Essa área social Que é verdadeira Nós não estamos produzindo Um programa E colocando pra você É algo que eu tô falando Que eu experimentei Eu fui lá Fiquei emocionada De ver essas crianças Indo pro CAC Luciana, e você tá lá no CAC Pra manter aquilo lá Você tem que pagar água Você tem energia Quais são as despesas ali Que o sócio da Canção Nova Que ajuda Nem sabe Mas o que que Nem sabe O que que você precisa ali no CAC Existem os colaboradores Que alguns são contratados Da Fundação João Paulo II Nós temos todas as oficinas Porque nenhuma atividade do CAC Ela tem custo Então o aluno não paga Nenhuma mensalidade Nenhuma matrícula Nenhuma taxa de material Então os materiais Todo material De qualquer oficina É oferecido gratuitamente Pra todos os nossos educandos Coisa mais linda É Eu ficava o dia inteiro Olhando esse CAC Olhando as imagens Tudo que nós oferecemos O transporte O almoço O lanche Então tudo isso É patrocinado Pelos nossos sócios Tem valor isso, padre? Eu fico imaginando O coração de Deus E o padre Jonas Que quando ele Ele criou as obras sociais Da Canção Nova O CAC é uma das unidades É uma delas Uma delas A gente tem o Bom Samaritano O Posto Médico Padre Pio O Progen O Instituto Canção Nova O Progen A Companhia de Artes A Companhia de Artes O Progen é a área dos adolescentes Também tem custos ali pra ele É um outro prédio Dá pra gente fazer um outro programa Só pra mostrar Tem o Posto Médico Posto Médico Quando encosta um caminhão de oxigênio ali Deus mexe com o meu coração Eu fico pensando, padre Porque existe um custo Pra parar aquele carro E alto Pra manter aquele Posto Médico funcionando Pra manter o CAC funcionando Precisa E é o sócio É o Projeto da Em Almas Que faz isso É por isso que nós estamos aqui Nós estamos aqui Eu, padre Bruno A Paula A Luziane Nós todos Pra encender as mãos Nós precisamos Eu até falo mesmo Com muita convicção Nós precisamos chegar Nesse mês de março Aos 100% Foi um mês difícil Está sendo Chegamos aos 64% Faltam 36% Primeiramente gratidão A palavra que nós usamos Muito é uma frase A gratidão gera milagres Então obrigado Chegamos aos 64% Mas faltam 36% A Paula está com um boleto mensal em mãos Esse é pro sócio Esse é pro sócio evangelizador Já recebeu Se você já fez Ajuda com o seu boleto mensal Você pega o carnê Do Algo a Mais Que está aqui na minha mão Então com o carnê do Algo a Mais A mulher lá Eu falei pro senhor, né? Sim As pessoas do Ceará Ali da cidade de São Benedito E região Eles ajudam pelo carnê Porque não tem correio na cidade Não chega em casa Então chegou Eles pegam E daí eles tem pro ano todo Eles falam Ai Paula Não deixa de mandar esse carnê E eu achava que era um exagero Falei Padre Bruno Acho que já mandou o boleto Vai mandar mais carnê, né? Não Eles precisam Algumas regiões do Brasil É a única forma dessa pessoa colaborar Olha só A gente acha que não É um pouco Então usa o carnê Padre, eu já fiz o meu Algo a Mais Já fiz o boleto mensal Em nome de Jesus Reza pela canção nova Mexe, movimenta os seus grupos de WhatsApp, Instagram Marca nós lá Eu reposto O que você está fazendo? Olha, você se estiver fazendo alguma iniciativa pra ajudar Marca lá no Instagram Marca Arroba Padre Bruno CN Eu vou repostar a sua iniciativa Vamos mexer e fazer acontecer Porque quando a gente escuta o CAC Quando a gente escuta as almas que são resgatadas Quando você falava, Luziane, de quase 200 pessoas Eu multiplicava ali por 3 200 famílias No mínimo No mínimo 3 No mínimo 3 As famílias geralmente tem mais de 3 São 600 pessoas, né? É muita gente É gente Graças a Deus São bastante E rotativas, né? Às vezes sai aquela criança e entra outra As nossas oficinas normalmente elas são semestrais Algumas oficinas anuais Então normalmente esse público a cada 6 meses A gente tem público novo Aluno novo E alguns que ainda permanecem Que estão Ah, eu fiz a oficina de culinária Agora eu quero fazer a de cabeleireiro Então eles vão permanecendo muitas vezes conosco Sai pronto pra um mundão Pra trabalhar Pra ganhar Nossa gente Isso é o sócio da Canção Nova Esse é o clube da evangelização É como eu dizia É esse trabalho da pessoa como um todo Nós temos um acompanhamento com a nossa psicóloga Com a nossa assistente social Que muitas vezes a gente precisa trabalhar a mesma pessoa Muito além do que a nossa atividade oferece Então nós oferecemos também esse acompanhamento bem mais amplo Do que uma oficina pode oferecer Nesses 6 anos eu sei que é uma pergunta difícil Você escolher uma história pra você contar Mas eu acredito que todo dia você receba famílias e histórias Algo que marcou o CAC Que marcou o trabalho de vocês Um atendimento O que você contaria pra nós Ah deve ser muita coisa Tem muita O que você recorda De fato é difícil tirar um Mas eu me lembro de uma senhora Que falou comigo Ela era nossa aluna da oficina do curso de ginástica A gente tem uma turma de idosos E ela fazia atividade E ela deixou de frequentar E aí nossa assistente social foi fazer uma visita Pra saber o motivo A gente não simplesmente um aluno some E a gente deixa por isso mesmo Ah que legal Vocês vão atrás A gente precisa entender Alguma coisa aconteceu E aí nós nos deparamos com essa senhora muito depressiva E ela não queria mais sair de casa Não queria sair do quarto E aí conversando com a assistente social Ela demonstrou interesse por conversar com o padre E nós temos assistência espiritual também na nossa unidade Hoje o padre João Gualberto está conosco Hoje sim Nessa época não era ele Mas hoje sim E aí nós marcamos com ela Que é dela ir até o CAC E o padre atendê-la E ela conversou e se confessou Oh meu Deus E após essa confissão Ela me disse Que nunca mais ela teve depressão Oh meu Deus Graças a Deus Até rimou Após a confissão Nunca mais teve depressão Nunca mais teve depressão Não dá pra fazer música Isso me marcou muito Porque eu vi que foi o conjunto Do trabalho social De visitar Não simplesmente deixar A pessoa não está frequentando Tudo bem Perdeu Não Mas nós tivemos Essa docilidade De buscar a pessoa Mas atender também Essa necessidade espiritual E essa pessoa relata hoje Aquela confissão Curou minha depressão O pessoal está participando aqui Luziano Mandando um abraço pra você Pro padre Bruno Pra Eric Pro Visco e pra toda a equipe Aqui do projeto Da Emi Almas Mandando o seu pedido De oração Que hoje nós estamos aqui Ao vivo Direto do rincão Do meu senhor Até recebo com carinho O pessoal que está passando Aqui pro Cachoeira Paulista Daqui a pouquinho A gente vai rezar O terço O pessoal vai rezar O terço aqui também Você pode vir A Cachoeira Paulista E passar aqui conosco Nos momentos Nos lugares de peregrinação Também tudo isso É o sócio da Canção Nova Que mantém Hoje a gente está conversando Com a Luziano Sobre as obras sociais As obras sociais Da Canção Nova Especialmente o CAC Que é o Centro de Atendimento Comunitário Mas tem uma pessoa Aqui participando É a Carla Carla Caroline Até tem o nome dela completo Mas eu vou Pelo que ela falou Olha só Um beijo pra Carla Em especial hoje Quero pedir Pela saúde dos meus filhos Pelo meu pai A Canção Nova Tem sido Um verdadeiro canal De bênçãos Em minha vida Na vida da minha família E no meu processo De conversão Nunca experimentei Uma intimidade Tão grande Padre Bruno Com Deus Eu posso sentir A presença dele Em nossas vidas No dia a dia E foi através Da programação Da Canção Nova Que eu pude perceber A maravilha Que é estar em oração E com Deus E ele nos escuta E ele responde A Caroline fala aqui Assisto toda a programação Há mais de um mês E rezo o texto Da misericórdia com vocês Todos os dias Estou muito feliz Deus abençoe É o exemplo De tantas participações Padre Bruno Desse povo lindo Que mantém a Canção Nova A Canção Nova É uma obra de Deus Somos falhos Temos as nossas falhas Porque somos Seres humanos Erramos Né? Mas a obra O carisma É santo Essa obra é santa Você que ajuda Tenha certeza Você está ajudando A uma obra De Deus Que tem salvado Muitos Corações Falamos do CAC Temos tantas outras coisas Que podemos partilhar É por isso que temos A alegria E a tranquilidade De pegar o microfone E de ficar de frente Para você E dizer Ajude a Canção Nova Vamos chegar aos 100% Uma aos 100%? Uma aos 100% 64% 64% No dia de hoje Faltam 36% Faltam 36% Quero agradecer Sua presença Luziano Deus abençoe Essa área social Que é linda Eu me emociono Porque a gente vê Realmente as famílias Sendo atendidas Assistidas por vocês Deus abençoe Mesmo dê força Para vocês Ânimo lá Isso, amém Para manter Essa obra linda Que as turmas tripliquem Amém E os voluntários Tripliquem Amém E para isso A gente precisa Que as doações Tripliquem Né padre? Senão a gente não consegue Manter tudo isso Então a gente conta mesmo Com a sua doação Com a sua colaboração Com a sua generosidade Para que a gente Posse triplicar Realmente o nosso trabalho Nosso resgate De almas De vidas De transformação De homens novos Para o mundo novo Ah, vamos voltar lá no CAC Vamos lá Fazer um ao vivo Fazer um ao vivo Mostrar aquele pessoal Maravilhoso Voluntários trabalhando Tem muita coisa linda Para a gente mostrar Érica, quero agradecer Sua presença O Biscuit Foi rapidinho Vocês vão ficar aqui Né? Eu e o Padre Bruno A gente já vai Para outra missão Padre O Ellison Já chegou Já veio A Adriana Pereira É a Dani Pereira ou a Dani? É a Dani? É a Dani Estava a Adriana aqui É A Dani Miranda Vai estar rezando aqui O texto da misericórdia Padre Bruno Sua benção Vamos sim Pedindo a benção do Senhor Agradecendo E pedindo essa graça Sobre você E sobre todos nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão Da sempre Virgem Maria Desça sobre todos vós A benção do Deus Que é Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém Amém Você continua aí Não desliga não Fica firme Tem muita coisa mais linda ainda Liga pra nós Nesse especial E a gente conta com você Pra gente chegar ao 100% Divulgue aí Contas.cancionnova.com Deus abençoe Valeu, Erika É com você Tchau, valeu Ouça o teu silêncio Meu Senhor Para distinguir Só tua voz Busco o meu cantinho Sem ninguém Para só contigo Eu ficar Eu te busquei No barulho Só encontrei Solidão Eu quis me encher De prazeres E mais vazio Fiquei Meu Senhor Mas hoje Te encontro Na flor Nas ondas Do mar No azul Deste céu Hoje Te encontro Meu Deus No gesto De amor Sem nada Esperar Mas hoje Te encontro Na flor Nas ondas Do mar No azul Deste céu Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play